Quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus em Ezequiel, Ezequiel capítulo 1. Há muitos textos na Bíblia que eu aprecio demais, que me inspiram, que me motivam, que me enchem de espanto até, e um desses é justamente Ezequiel capítulo 1. Esse capítulo, toda vez que eu leio, eu termino dizendo amém e sinto vontade de dizer uau, porque é algo realmente tremendo. Vários profetas tiveram o privilégio de contemplar, se não lampejos, alguma coisa da glória de Deus, mas, quer dizer, alguns tiveram o privilégio de ver o próprio Deus, ou Cristo pré-encarnado, e o trono de Deus. E entre esses profetas, Isaías, próprio Paulo também teve esse privilégio, Ellen White também, mas entre eles eu creio que o que descreveu, talvez com maiores minúcias, com detalhes, foi Ezequiel, esse jovem aqui, quando relatou uma visão tremenda que ele teve ali, nas proximidades do rio Kebar. Eu quero ler com vocês alguns versos desse capítulo, só que eu quero pedir que vocês tentem fazer um exercício mental de imaginação. Então, tentem colocar em perspectiva o desafio que o profeta teve ao descrever essa cena, e tentem também imaginar aquilo que Ezequiel viu aqui neste momento. Vamos ler? Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Kebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Ibuzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Kebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Agora avance até o verso 11 e leiamos dali pra frente. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha duas asas, unidas cada uma à do outro. Outras duas cobriam o corpo deles, cada qual andava pra sua frente, pra onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigzagueavam a semelhança de relâmpagos. Viu os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estiveram uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo e nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Pra onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Agora avance até o verso 26. E aqui vem realmente o ápice da visão. Prepare-se para o que o profeta vai relatar a seguir. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí pra cima, e desde seus lombos e daí pra baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como aspecto do arco que aparece na nuvem, em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém? E uau, né? Realmente é um relato tremendo de uma visão da glória do próprio Deus. Eu imagino, pastor Marcos, pastor Márcio, não sei se a Abigail está aqui conosco também, Ivacy, Neila, a gente que trabalha com texto o tempo todo, se nós teríamos maior facilidade, talvez, pra escrever, pra descrever uma cena desta como Ezequiel tentou fazer. Eu acho que mesmo hoje, no século XXI, com os recursos narrativos que a gente tem, com as comparações que podemos fazer, não é? Laser, holograma, ele tinha fogo, fumaça, coisas assim, né? Mas mesmo assim, eu tenho quase certeza, eu tenho certeza que pra nós também seria muito complicado. No século XIX, Ellen White, quando teve uma visão semelhante, ou pelo menos quando ela viu coisas celestiais, ela simplesmente disse, eu deponho a pena. Hoje, talvez a gente dissesse, eu largo o teclado, eu não consigo digitar, escrever, relatar uma cena como essa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano qualquer, o que Deus tem preparado para os seus filhos. Essa visão de Ezequiel aqui numa tentativa de representação artística, porque os artistas também tentam, mas é tão difícil pra eles quanto pra aqueles que escrevem. Representar realidades celestiais. Aqui então está aquele que tinha a semelhança de um homem, envolto em fogo, com arco-íris ali em volta do trono de Safira, uma base que aparentemente era metálica, e os quatro querumbins ao lado dos quais estavam rodas que permitiam que esse trono se movesse para qualquer direção. E aqui está o profeta fazendo a única coisa que qualquer ser humano poderia fazer, se prostrando em adoração e espanto diante dessa cena. Algumas lições que podemos extrair dessa leitura, eu destaquei aqui alguns versos então, pra gente, quem sabe, pensar um pouquinho. Primeiro, que assim como os quatro seres viventes possamos nós também andar sempre pra frente seguindo o Espírito Santo. Você percebeu na leitura que eles não retrocediam, eles iam apenas pra frente, mas só quando o Espírito os guiava. os orientava. Assim tem que ser a igreja. Nunca retroceder, só avançar, mas avançar certa de que é o Espírito Santo que a conduz, não nossos planos humanos, não nossas ideias limitadas. Segunda lição, a estrutura da roda com olhos denota organização e sabedoria. É assim que Deus quer que sua igreja funcione e trabalhe. Terceiro, a igreja deve seguir as orientações dos anjos que por sua vez seguem as orientações do Espírito Santo. Sem a proteção dos anjos e a orientação do Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Temos que pensar desse jeito. Outra lição. Tremenda descrição de Deus ali naqueles versos, mostrando realmente a sua majestade, a sua glória em algumas palavras tão limitadas, mas foi uma tentativa, não é? Visão necessária para mostrar aos judeus que o Todo-Poderoso ainda estava com eles, conduzindo as rodas intricadas da história. Note que Deus se revela no momento em que o povo judeu estava vivendo uma situação muito difícil, não é? Visão que Ezequiel teve entre os exilados de Israel. Então Deus com seu carinho vem e dá ao povo uma visão que diz o seguinte, olha, pode parecer que o fim chegou, pode parecer que para vocês tudo está acabado, mas eu estou no trono e eu sou o senhor da história. Você pode não compreender talvez a lógica das coisas, a maneira como eu administro o universo, como essas rodas aqui são muito complexas, mas eu estou sentado no trono, eu conduzo as coisas. Pode ser que nessa manhã haja entre nós alguém cuja vida está um caos, pode ser que haja alguém entre nós aqui que pense eu não tenho mais solução, a minha vida está destruída, essa mensagem é para você, porque assim como para Israel parecia que o fim havia chegado, haviam sido invadidos, levados cativos, parecia que não havia mais luz no fim do túnel, agora Deus abre um túnel, revela a luz e diz, eu estou no controle, não tenha medo, confia em mim, o todo poderoso está com você, o propósito dessa visão, além de outros, era justamente dizer para o povo de Deus, que ele estava no trono, ele estava no comando, o trono de Deus é cercado pelo arco-íris que remete ao seu conserto, às suas promessas de fidelidade, sempre que, no Apocalipse também é assim, nós temos ali uma descrição do trono de Deus, o arco-íris aparece, remetendo lá para o dilúvio, para o pós-dilúvio, dizendo, olha, o mundo está arrasado, mas eu tenho um conserto com vocês, eu tenho uma aliança com vocês, e eu sou fiel, eu vou cumprir a aliança, olhe para o arco no céu, e se lembre de que eu sou fiel, de que minha palavra não falha, de que eu estarei com você até o fim, sabe irmãos, eu conversava um tempo atrás com um amigo astrofísico, um adventista, e ele me dizia assim, que quando lê esse texto, ele consegue vislumbrar, talvez, aquilo que na física se chama de wormhole, ou buracos de minhoca, ou buracos de vermes, o nome não é muito apropriado, mas na verdade, resumindo, seria uma espécie de portal, e você vê que a luz que vem lá daquela visão, daquele espaço aberto, ela é mais intensa do que na terra, então aquele túnel, ele dá espaço, dá visão, dá um vislumbre, na verdade, do céu, do santuário celestial, e o trono de Deus, que está no santuário, ele é móvel, e ele se desloca para a terra, estamos diante de uma cena de juízo também, daí porque o vento e a nuvem vinham do norte, que representa sempre juízo, não é? Deus está ali, realizando um juízo, pense no quão maravilhoso é você imaginar uma cena dessa, não é? Deus abre um portal, transpõe a distância enorme entre céu e terra, e está aqui com seus filhos, Deus sempre quis estar com seus filhos, o santuário mesmo feito aqui na terra, uma pálida representação do que é o santuário celestial, já dizia isso, façam para mim um santuário, porque eu quero estar no meio de vocês, eu quero habitar com vocês, aqui mais uma vez é uma cena em que o céu toca a terra, na escada de Jacó temos a mesma coisa, o céu tocando a terra, é Deus interessado nesse planetinha minúsculo, povoado por seres pecadores, mas Deus está ali revelando sua glória, ele abre um portal e revela o céu, o local para onde nós vamos, essa visão também nos ajuda a responder em parte essa pergunta, qual o tamanho do seu Deus? Vamos pensar um pouquinho nisso? Há um texto lá em Gênesis que eu acho bem interessante também, em que Deus, ele chama Abraão para fora de sua barraca, de sua tenda e diz assim, Abraão, conta as estrelas, se é que tu podes, e Abraão, se não fosse um homem de fé, podia ter dito assim, Senhor, me desculpe, mas todo mundo sabe que é possível contar as estrelas, a convenção na época de que houvesse 5.119 estrelas, eles não tinham telescópios, não tinham recursos como nós temos, e contavam as estrelas e tinham mais ou menos essa noção, mas Abraão não questiona, Abraão aceita aquilo que Deus diz, conta se é que você pode, conte se é que você pode, e hoje a gente sabe realmente que as estrelas são incontáveis, essa faixa concentrada de estrelas que a gente olha, que a gente vê no céu, uma noite bem estrelada, nada mais é do que um dos braços em espiral da nossa galáxia, Via Láctea, e só a nossa galáxia, estimam os astrônomos, tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e um diâmetro de 100 mil anos-luz, o que quer dizer isso? Se tivéssemos uma nave que pudesse voar à velocidade da luz, ela levaria 100 mil anos para cruzar a galáxia, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, olha o tamanho da nossa galáxia, lá no Salmo 147 verso 4, há um texto muito inspirador que diz assim, Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, se para nós é impossível, para Deus é possível, e ele é tão detalhista, tão carinhoso, que ele chega ao ponto de dar nomes para as estrelas, então se em algum momento você pensou talvez que Deus não conhece você, que Deus não acompanha o seu sofrimento, suas lutas, que Deus esqueceu de você, tire esse pensamento da mente, sabe por quê? Porque Deus não morreu pelas estrelas, ele morreu por você, e estrelas são bilhões e bilhões e trilhões e sextilhões, e vocês, nós somos apenas sete bilhões, para Deus, para quem é onipotente, números não fazem sentido, mas vamos colocar em nosso contexto, é muito mais fácil conhecer cada célula do seu corpo do que dar nome às estrelas, e Deus dá, Deus conhece, Deus sabe, recentemente uma notícia, ano passado, no fim do ano passado, chamou a atenção de quem acompanha essas coisas, os cientistas puderam perceber que na verdade, tudo que eles tinham de noção numérica de estrelas, de galáxias, tem que ser multiplicado por dez, quer dizer, o universo aumentou, ou a noção que temos do tamanho do universo aumentou, então você pega cem bilhões de estrelas na galáxia, multiplica por cem bilhões, que seria o número estimado de galáxias, e multiplica tudo isso por mais dez, e esse seria mais ou menos o tamanho do nosso universo. Conta o número das estrelas, Abraão, se é que você pode. Não pode? Não tem como, mas Deus conta. Vou fazer aqui uma pequena viagem nas cercanias da nossa galáxia, só para você ter mais uma ideia do tamanho daquele que fez tudo isso. Repito, nem vamos sair da nossa galáxia, vamos ficar só por aqui, e você terá uma ideia das proporções das coisas ali. pode clicar para mim lá no play, por favor. Tem uma musiquinha de fundo aí, não é? A nossa viagem começa na Lua, em termos de proporção, avança por Mercúrio, vai para Marte, Vênus, Terra, Marte e Vênus são os mais próximos em tamanho da Terra, não é? e depois já vamos ali para os gigantes gasosos, que são Netuno, Saturno, Júpiter, só essa mancha aqui em Júpiter, que é uma tempestade, é maior do que a Terra, três vezes maior que a Terra. Aí temos o Sol, a nossa estrela mais próxima, Sirius, a Terra está sumindo, acabou de sumir, Pollux, uma gigante laranja, Árturus, uma gigante vermelha, o nosso Sol está lá quase sumindo, Aldebaran, uma gigante vermelha, o Sol, nosso Sol sumiu, Rigel, uma super gigante azul, Pistol Star, uma hiper gigante azul, aquilo que você achou grande já está sumindo lá também, Antares, uma super gigante vermelha, Mussefei, uma super gigante vermelha, e aqui a Cão Maior, uma hiper gigante vermelha, a maior estrela conhecida em nossa galáxia, só em nossa galáxia, presta atenção que vai aparecer que a Terra, no horizonte da estrela, só para comparar o tamanho, estamos lá? Qual o tamanho do nosso planeta? Um grão de poeira, né? E qual o teu tamanho? Nós somos uma bactéria nesse grão de poeira, então? Não fique tão arrasado, porque abaixo de nós tem muita coisa pequena também, tem os vírus, as bactérias, os átomos e assim vai, estamos entre o micro e o macro universo, não é? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, de novo, é o seguinte, é para o seguinte, se tudo isso é muito grande, qual o tamanho de quem fez tudo isso? Qual o tamanho do seu Deus? Eu quero pedir agora ajuda de pessoas que têm uma leitura, uma voz bem possante, de radialista, quem sabe? Alguém desse lado aqui, leia para mim Êxodo 3,14, Êxodo 3,14, pode ficar em pé e ler bem alto, daqui a pouco, e alguém desse corredor aqui, dessa ala aqui, por favor, leia João, capítulo 8, verso 24, tá bom? Quando encontrar, já deixa aí preparado e a gente vai então ler essas, vamos acompanhar a leitura desses textos. Obrigado. Quando Moisés pergunta a Deus, Senhor, quem eu devo dizer que está me enviando para libertar o povo, Deus diz assim, eu, diga assim, eu sou, está te enviando para libertar o meu povo, eu sou o que sou, é uma das identificações do Altíssimo, não é? Ele diz, eu sou. Lá em João, capítulo 8, verso 24, encontramos um texto que é paralelo a esse de Êxodo, olha que interessante, quem pode ler aqui nessa ala para mim? Que coisa interessante e fantástica, Jesus diz duas coisas que identificam sua divindade nesse texto, primeira, ele perdoa pecados, só Deus perdoa pecados, segunda, ele diz, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados, ele usa o mesmo termo que lá em Êxodo é usado para identificar o Deus que se revela a Abraão, eu sou, veja, ego eimi, que na septuaginta é traduzido assim, vem do hebraico anihu, que é usado também lá em Deuteronômio 32, verso 39, que diz, vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim, se alguém por aí defender a tese absurda de que Jesus seria uma divindade menor, um Deus criado, um semideus, está incorrendo diretamente contra, em erro, contra esse texto, porque ali diz, eu sou e além de mim não há outro Deus, só há um Deus, e esse Deus diz, eu sou, é o Deus que em Êxodo se identifica a Moisés como eu sou e que em João diz, eu sou, quem? Jesus também, né? É muito interessante pensar nisso, né? Mateus 1,23, não precisamos ler, todo mundo conhece bem esse texto, acabamos de passar pelo Natal e relembramos isso, né? O anjo orienta José a dar nome a Jesus e diz, chame-o de Emmanuel, El, Deus conosco, precisa desenhar isso? Tão fácil, né? E ele será chamado Deus conosco, eu sou encarnado, aliás, pensar nisso e deveríamos pensar mais nisso, é algo que nos enche de assombro, de maravilhamento, né? O Deus todo poderoso sentado no trono de safira, rodeado de chamas de fogo, ele veio na figura, na pessoa de um ser humano, ele foi gerado no ventre de uma mulher e nasceu neste mundo, isso é mais tremendo do que ele vir num portal estelar, aparecer num trono, é mais tremendo porque ele se fez homem, se fez ser humano, não bastava vir aqui como um ser glorioso que é, ele queria estar pertinho da gente, nos abraçar, tocar na gente sem nos assustar, quando ele aparece ali no trono, Ezequiel cai no chão com medo, quando ele aparece para João no apocalipse, João cai desmaiado de medo, mas Ezequiel é dito uma coisa que também está no apocalipse, ele colocou a mão sobre seu filho, e Ezequiel só pôde ficar em pé, e João também, porque Deus colocou a mão e disse, fica em pé, não tenha medo, sou eu, mas em Jesus, ele pôde tocar sem colocar medo mesmo, porque ele era um ser humano, porque ele se fez humano, pensar na encarnação é algo mais tremendo do que pensar no trono de Deus com rodas que giravam para todos os lados, lá em João capítulo 1 versos 1 a 3, você conhece bem o texto também, que tremendo, João, aquele que tocou Jesus, aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia, o mais íntimo, disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quer que desenhe? é tão simples, no princípio, a mesma expressão que em Gênesis capítulo 1 verso 1, abre a Bíblia, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e não só isso, o verbo era Deus, Jesus, o Logos Eterno, olha que texto aqui também, tremendo, João capítulo 8, 58, disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus monoteístas, entenderam tão bem esse texto, que quando Jesus disse isso, eles pegaram pedras, para apedrejá-lo, por quê? que pecado ele tinha cometido? blasfêmia? se ele não fosse Deus, merecia ser apedrejado, mas ele é Deus, e ele podia dizer isso, e no original grego, nós vemos duas palavras distintas, quando se refere a Abraão, como existindo, a palavra é genestai, passou a existir, foi gerado, agora, para Jesus, a palavra é a mesma lá, de esdo, eimi, é aquele que existe, o auto existente, olha a diferença, Abraão nasceu, passou a existir, Jesus sempre existiu, é o ser existente, é o eu sou, os judeus entenderam muito bem, Jesus estava se fazendo Deus, e ele era, e ele é, Deus, aquele do trono de Safira, agora, tem um texto na Bíblia, que as pessoas muitas vezes leem, e nem se dão conta, de que ele também, prova a divindade de Cristo, está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, e o pó, volte a terra, como era, e o espírito, ruar, o fôlego, volte a Deus, Elohim, o mesmo Deus criador, que o deu, ora, o que isso tem a ver com Jesus? Aqui está dizendo simplesmente, que o pó, quando morremos, volta a terra, e o nosso fôlego, de vida, volta para Elohim, ou Deus criador, só isso, só isso não, abra agora em Atos, capítulo 7, verso 59, Atos, capítulo 7, verso 59, como é bom estudar a Bíblia, a gente consegue perceber, tantas inter-relações, que nos dão um vislumbre maior, do nosso criador, do nosso Deus, do nosso salvador, diz assim o texto, você conhece a cena, a triste cena, e apedrejavam Estevão, que invocava, e dizia, Senhor Jesus, recebe, o meu espírito, o meu ruar, o meu fôlego, pera lá, afinal de contas, quem é que recebe, o nosso fôlego, quando morremos, é Elohim, Deus, lá em Eclesiastes, ou é Jesus, para quem, Estevão estava orando, quem recebe o nosso fôlego, tanto faz, porque Jesus, também é Elohim, Jesus é o eu sou, você entendeu agora, ele não estava blasfemando, Estevão estava orando, corretamente, Senhor Jesus, Elohim, eu sou, o Deus do trono de Safira, recebe, o meu espírito, recebe o meu fôlego, coisa linda, não, quem é Jesus, Tomé, quando, pôde ver Jesus, ressuscitado, oito dias depois, de seus amigos, ao contemplar Cristo ali, com suas cicatrizes, ele diz, algo tremendo, uma das maiores declarações, de fé na Bíblia, partiu de um homem, que alguns tem como, incrédulo, como duvidoso, uma das maiores declarações, de fé na Bíblia, partiu, de um que é tido, como cético, mas não era, Tomé era sincero, ele sempre queria ver por si mesmo, ele queria ir às evidências, confirmar por si, e há algo de errado nisso, Tomé diz, meu Senhor, e meu Deus, Jesus devia ter dito, Tomé, não fala isso, levanta, eu também sou, um ser criado, Jesus não fez isso, Jesus aceita a adoração, e aceita a proclamação, de que ele é Deus, o original, não deixa margem qualquer, para, falsas interpretações, que tentam, tirar, esse aspecto, da divindade de Cristo, porque lá diz, Roteós, Mói, ou seja, o meu Deus, o meu Deus, não é, meu Deus, como se fosse uma exclamação, de espanto, meu Senhor e meu Deus, como alguns tentam dizer, não, é meu Senhor, e o meu Deus, ele, Jesus Cristo, o meu Deus, as mesmas mãos, que foram atravessadas, por pregos, foram as mãos, que criaram, esse universo, você já pensou nisso? Como diz uma música, por aí, eu não me lembro qual, quando Cristo, moldava, as mãos de Adão, ele já sabia, por onisciência, que as mãos, de um ser humano, iriam transpassá-la um dia, mas mesmo assim, ele fez Adão, porque ele ama, mesmo assim, ele criou o ser humano, porque ele ama, aquelas mãos, que foram transpassadas, por cravos, foram as mãos, que criaram as galáxias, criaram a Cão Maior, Betelgeuse, criaram as estrelas, as galáxias, e tocaram, pessoas, que careciam de toque, aqui na terra, Billy Graham, disse uma vez, uma frase muito interessante, o maior acontecimento, da história, não foi o homem, subir e pisar na lua, foi Deus descer, e pisar na terra, e não é verdade? Os seres humanos, celebram tanto, a chegada do homem, a lua, foi um feito interessante, mas se esquecem, de que o maior feito, da história, foi o Criador, vir aqui, e pisar na terra, empurrar os pés, se envolver, com o ser humano, isso sim, foi um grande, e tremendo evento, agora, uma vez que nós, eu creio, tenhamos respondido a pergunta, qual o tamanho do nosso Deus, a outra que se pode fazer é, como é, esse Deus? Ok, eu acabei de perceber, que ele é grande, ele é poderoso, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é grande, agora, como é, esse Deus? Algumas cenas, talvez, nos ajudem a, pensar um pouco, em como, é esse Deus, ele desceu, do trono, de Safira, repito, ele tocou, em pessoas, tiras como imundas, ele estendeu a mão, para pecadores, pessoas, que eram desprezadas, pessoas, de quem os outros, desviavam o olhar, Jesus nunca, ele percebia, cada um, ele tocava, nas pessoas, ele abraçava, essas pessoas, ah, se elas pudessem saber, que naquele abraço, o criador, em pessoa, estava ali, estendendo os braços, ah, se elas soubessem, muitas saberão um dia, muitas saberão, quando ressuscitarem dos mortos, e virem, que lá, no trono, está aquele, que as abraçou, já pensaram nisso? Já pensaram, quando essas crianças, ressuscitarem, e, perceberem que, aquele que me pegou no colo, é ele, no trono? Sim, era ele, aquele pregador, que foi capaz, de interromper um sermão, para adultos, para receber crianças, pegá-las no colo, e dizer, deixem que elas venham, porque delas, é o reino dos céus, isso me enche de emoção, irmãos, pensar que o criador do universo, pegou criancinhas no colo, você já pensou nisso? Como é, o seu Deus, e o meu Deus? mas, mas, claro que, o evento, que mais o identifica, como ser de amor, é a cruz. Uma vez, eu discutia, eu conversava com uma pessoa, que não crê, na divindade de Cristo, e ele me falou um absurdo, ele disse assim, o meu Deus, não é fraco, como o seu Deus, porque o meu Deus, não morre, o seu Deus morreu, e eu fiquei triste, por essa pessoa, e eu disse assim, o meu Deus, não morre também, se ele não quiser, mas ele quis, e na cruz, aconteceu uma coisa, realmente, tremenda, tanto quanto, o trono de Safira, o nascimento de Jesus, na cruz, o Deus, imortal, o todo poderoso, por amor de mim, e de você, morreu, depois a vida, o meu Deus, não morre, se ele não quiser, mas ele quis morrer, ele optou, por dar a vida, isso é, um assunto, que vai ocupar, nossa reflexão, por toda a eternidade, a encarnação, e a morte de Jesus, eu li, um tempo atrás, um livro, cujo título é, Flatland, alguns traduziram, como Terra dos Planos, e eu achei, uma comparação interessante, para o que Deus fez, em relação a nós seres humanos, conto a história, de que, havia, uma, uma terra, um, um local, um planeta, sei lá, no qual, só viviam pessoas, seres, bidimensionais, eles só tinham, largura e comprimento, ali havia quadrados, ali havia retângulos, ok, eles não tinham, qualquer, noção, do que fosse, a terceira dimensão, altura, e um dia, aparece nesse planeta, nessa Terra dos Planos, uma esfera, tridimensional, portanto, uma esfera, e ela se apaixona, por um quadrado, e agora, como que ela poderia, se revelar para ele, se declarar para ele, se ele não tinha, qualquer noção, do que fosse, alguma coisa, acima daquele planeta, e ela tem uma ideia, eu vou pousar ali, e vou me declarar, para aquele quadrado, que eu amo, quando a esfera, pousa, no planeta dos planos, o que que o quadrado vê, pensa antes de responder, o que que ele vê, um ponto, não é, quando a esfera pousa, toca o solo, o quadrado vê um ponto, apareceu do nada, um ponto, o que é isso, ela diz, eu sou uma esfera, o que que é esfera, ele não sabia, bidimensional, o que é uma esfera, eu, olha para cá, eu estou vendo um ponto aqui, e ela pensou, eu só posso, só tenho um jeito de eu mostrar, quem sou para ele, eu vou pegá-lo no colo, e vou erguê-lo, e quando ela faz isso, o quadrado quase, fica louco, porque ele passou a ver coisas, que ele nunca tinha imaginado, a terceira dimensão, Deus, habita, uma dimensão, que nós, nem sequer imaginamos, olhos não viram, ouvidos não, ouviram, ele tenta, dar lampejos, dessa dimensão, para nós, como aconteceu com Ezequiel, como aconteceu com Paulo, aconteceu com, Isaías, Ellen White, Jeremias, ele tenta, mas nem sempre cabe, ou nunca cabe, em nosso entendimento, Deus, multidimensional, ele se faz ser humano, justamente por isso, para declarar seu amor, por nós, para que pudéssemos entender, o teu Deus, é Jesus Cristo, o teu Deus, ele veio de lá, e se, encarnou nesse planeta, para mostrar como ele é, porque de outra forma, você só teria medo dele, você não teria compreensão, exata, do maior atributo dele, que é o amor, percebeu? Deus se fez, um quadrado, para mostrar como é a terra, das esferas, para os seres humanos, eu quero mostrar, um último pequeno vídeo, para vocês, que deixa bem claro, o quanto esse Deus, todo poderoso, se interessa, por pequenas coisas, como nós, e pelas coisas pequenas, que nós temos na vida, nossas pequenas preocupações, nossas pequenas, desventuras, alegrias, Deus está interessado, Deus vê cada pardalzinho, que cai, não é verdade? Deus alimenta, os animaizinhos, Deus se preocupa, e esse vídeo, é mais uma evidência disso, que ele chama, o Sky Angel Cowboy, o voz de um pequeno, que chamou a radio station para compartilhar a história e uma coisa que Deus showed ele, um mensagem que agora capturou o mundo's attention. Este é 13-year-old Logan Henderson, ele mora em um rancho no meio de Nebraska. Isolado de muito do mundo, ele often listens para o KSBJ Christian Radio out of Houston, Texas, which he picks up on Sky Angel. Em late October, Logan made a call to the station that would soon be heard around the world. Hey Mike, can I talk to you? You bet, Logan, what's up? I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night, my dad was roping this calf. And this calf had been born from a really old cow. She didn't have really the greatest milk. She didn't have like the vitamin C and stuff. Okay. She broke her back. And this morning I went out and put her down myself. I was talking to God. I was asking God why she was special. and God said, you know, Logan, my son was special, but he died for a purpose. It's kind of the same thing. That calf was close to me and God's son was close to him. Logan, you're so right. It's true. You think you're going to be okay? Yeah, I'll be fine. But I just wanted to tell you guys that that is so important. Just remember when you lose a loved one or a pet, always remember that God gave his son too and he understands. He will always understand. He will always just run to him. Logan, you're wiser than you know, buddy. Oh, I just figured that bigger corn share with you guys. Love you. Love you too. Bye. Bye-bye. Você já pensou que essas mãos poderosas, criadoras do universo são as mesmas mãos de uma criancinha que nasceu lá em Belém, numa manjedoura e que se preocupa com cada um de nós? Nos últimos dias apareceu lá em casa uma andorinha. na verdade a Márcia encontrou e levou lá pra gente e nós adotamos e chamamos de Joy. E por alguns dias nós pudemos alimentá-la. Ela se afeiçoou a gente, parecia uma calopsita, uma andorinha. Nunca imaginei que podíamos domesticar uma andorinha. E ela ficava na nossa mão, no meu ombro, eu estava na cama lendo, ela se aninhava aqui no meu pescoço. Foi muito gostoso ter aquela andorinha por alguns dias, até que um dia ela voou e foi embora. E eu falei, tentei, minha esposa conversou com as minhas filhas, a minha filha não queria que ela fosse embora, mas ela foi criada pra voar e ela precisava ir embora. E eu só pude orar pra que Deus a protegesse, sabendo que um dia ela vai morrer, não é verdade? Mas eu pensei assim, se eu estou sensibilizado com essa andorinha, quanto mais Deus, né? E Deus sabe que a única solução definitiva é a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vem, muitas andorinhas vão morrer, muitos seres humanos vão morrer, muito sofrimento ainda haverá nesse planeta. Mas Deus quer resolver tudo isso. E a maior revelação desse Deus a gente encontra, na verdade, lá em Apocalipse, né? Você conhece os textos? Todo olho o verá e vi descer do céu a Santa Cidade, a Nova Jerusalém e no capítulo 22 eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Um dia, não só Ezequiel terá tido o privilégio de contemplar o Deus Todo-Poderoso, um dia você e eu poderemos ver o trono de Safira que está na Nova Jerusalém. Basta você acertar Jesus como seu salvador, manter uma vida de comunhão com ele e se preparar para esse grande dia, esse grande evento. Um dia o céu vai se abrir, não só naquela região da Palestina ou do Oriente Próximo, um dia o céu inteiro vai se abrir, os anjos de Deus estarão rodeando o trono, o arco-íris estará lá e ele vai nos abraçar. Eu quero concluir lendo uma última história aqui para vocês que foi contada anos atrás pelo pastor Mark Finley numa das suas meditações matinais que diz assim Era véspera de Natal de 1952 em uma remota vila da Coreia. Uma mulher solitária de pouco mais de 20 anos de idade caminhava lentamente por uma das ruas da cidade. Era difícil para ela ir mais depressa por causa do vento forte. Grávida de nove meses, seu bebê estava previsto para aquela noite. Ela não tinha família. Aquela moça engravidara de um soldado americano. Agora sozinha, sem ter um lugar onde dar a luz seu filho, ela lembrou-se de que havia um bondoso missionário cristão que morava no outro lado da cidade. E ela se esforçou então para chegar à casa daquele missionário. Mas teve que se abrigar debaixo de uma ponte porque chegaram o momento de o bebê nascer. Para proteger o bebê do frio da noite, ela o envolveu em suas próprias roupas. Na manhã do Natal, logo cedo, ao atravessar a ponte, o pastor missionário ouviu o choro do recém-nascido. Rapidamente ele desceu para ajudar e para sua surpresa ele encontrou a mãe inerte, morta pelo frio. Mas o bebê envolto nas roupas da mãe passava bem. O missionário adotou aquele bebê. Dez anos depois, na véspera de Natal de 1962, o pai contou para o filho adotivo a história do incrível sacrifício de sua amorosa mãe. O menino ficou profundamente emocionado. Na manhã de Natal, quando o papai entrou no quarto do menino para acordá-lo, encontrou a cama do filho vazia. Ao olhar pela janela, o pai viu as pegadas na neve, seguiu-as e achou o menino ali, debaixo daquela ponte em que foi encontrado quando o bebê. Descalço, desnudo até a cintura, tremendo de frio na neve e em prantos. O menino disse, papai, eu só queria saber o que mamãe sentiu naquela noite quando morreu por mim. Irmãos, Jesus queria saber como era sentir frio, como era se sentir só, cansado, rejeitado, triste, machucado, ferido. Por isso ele desceu do trono de Safira, por isso ele deixou o céu, veio a este mundo frio, cruel e calejado. Tudo o que ele experimentou foi por nós, por amor de nós. Ele sabe, ele entende, ele tem empatia. Talvez seres humanos não tenham, talvez encontremos frieza no olhar de pessoas, mas nunca de Jesus. Ele veio para perto de nós, ele tremeu conosco neste mundo frio, ele sabe o que você está passando agora mesmo e está aí do seu lado para ajudar você. Você aceita essa ajuda? Você aceita esse aconchego, esse abraço, esse carinho? Qual o tamanho do seu Deus? como é o seu Deus? Olhe para Jesus. Eu quero convidar aqui a Josiane para cantar o último hino, a última música. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas sim, é um apelo, porque todo sermão tem que terminar com apelo. Nós precisamos tomar decisões quando ouvimos a palavra de Deus. Eu quero te convidar sentado onde você está, se quiser fechar os olhos para conversar com Deus, Deus pode fazer isso. Enquanto a Josi canta, eu quero te convidar a fazer uma entrega do seu coração a esse Deus maravilhoso. Eu quero te pedir para convidar Jesus a morar na tua vida, no teu coração, na tua casa, a expulsar o medo, a expulsar a dúvida e ser o seu Deus. Convide-o. Vocês viram na história que a Débora contou nos discípulos de Emmaus? Quando alguém convida Jesus para entrar, ele nunca rejeita um convite, nunca. Ele entrou para sear na casa daqueles homens ou de um casal, não sabemos quem era exatamente, mas enfim, ele entrou para sear na casa daqueles discípulos e se você o convidar nessa manhã a entrar no seu coração, na sua vida, ele vai entrar também. Eu tenho certeza que a sua vida será bem diferente. Deus quer te mostrar realidades maravilhosas além deste planeta. Deus quer levantar seus olhos deste mundo de pecado, de miséria, para que você deixe de ser galinha ciscando nesse lixo todo, para que você contemple realidades celestiais tremendas como Ezequiel contemplou, para que você possa olhar para cima e ver o trono de Safira e Deus sentado lá a te dizer eu estou no comando, eu prometi voltar e vou voltar em breve, eu tenho as rédeas da história nas mãos, esse mundo não está abandonado, eu voltarei em breve. Convide esse Deus a viver na sua vida. O Deus que se senta no trono de Safira envolvido pelo barco do concerto fica feliz mesmo quando pode sentar no trono do teu coração saber disso. E eu espero que nessa manhã você tenha orado a Deus e pedido que Ele faça exatamente isso. Adonai, Elohim, eu sou Jesus Cristo, mora em minha vida. te senta e não sai mais da mão do trono do meu coração. Somente assim você será feliz e terá uma vida plena quando Deus for real na sua vida e quando Jesus se sentar no trono do seu coração. Você quer isso? Você quer realmente fazer esse convite e dê coragem para fazer esse convite a Deus? Antes tem isso. Desejo essa coragem. Amém. Vamos orar então. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que nesta manhã o Teu Santo Espírito falou no nosso coração nos convidando a uma reentrega, nos convidando a uma experiência mais profunda, nos convidando a permitir que Jesus Cristo reempre em nossa vida e faça-lhe morada. Oh, Deus, que essa decisão tomada hoje no coração de cada um aqui perdure pelos dias que virão até a volta de Jesus. Em breve o céu vai servir para nós também, não só como foi para Ezequiel, mas para nós também, todo o olho verá. Em breve veremos o céu se desenrolando como um livro, como um pergaminho, nos concedendo a visão do Teu trono como outros viram, nós poderemos ver com os nossos próprios olhos. Que estejamos em pé naquele dia diante de Ti. Oh, Pai, arranca do nosso coração, da nossa mente todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta da Ti, Senhor. Cuida de nós, dá-nos compromisso, pureza, consagração e usa-nos como Teus instrumentos, a fim de que possamos ajudar outras pessoas a ter um desculpe da glória, a ter um conhecimento desse Deus que é todo poderoso, mas também é todo amor. Dá-nos a Tua paz, e o restante em sábado abençoado. Nós Te pedimos, e agradecemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Criador. Amém.